Eu estava olhando com os olhos da fé Pra meditar em meu coração Eu vi uma cruz sendo carregada E um homem cansado a cair no chão Uma multidão que eu acompanhava Trazia martelo e cravo nas mãos Só não vi ninguém que pudesse livrar Aquele inocente da condenação E quem carregava aquele madeiro Era meu Jesus E aqueles cravos eram para pregar O mestre na cruz E a multidão que eu acompanhava Era malfeitores Só não vi ninguém queima Todo perdido e sem salvação Jesus amoroso não se maldizia Todos perdoava em seu coração E somente assim podia trazer Ao homem perdido essa salvação E quem carregava aquele madeiro Era meu Jesus E aqueles cravos eram para pregar O mestre na cruz E a multidão que eu acompanhava Era malfeitores Só não vi ninguém que manifestasse Por ele o amor Só não vi ninguém que manifestasse Por ele o amor